oi bolinho, o cabelo cachorro aqui dá pra ver aqui dá pra ver direitinho e ai dá pra ver você ali também deixa ele mais perto deixa ele mais perto já coloquei já coloquei Darlene, Darlene, bom dia Darlene ai meu deus, tu pôs no meu pé socorro bom dia Darlene primeiro ano hoje Darlene vamos animar essa turma bom dia, bom dia vamos animar essa turma Darlene, esse povo tá acordando tarde Rodrigo bora Rodrigo, seja bem vindo e o Crã e o Crã agora tá sempre nas nossas aulas, que honra muito bem e o Crã, e o Crã é exemplo Mariana Mariana não é Mariana Mariana Maurício, Denise Denise, Dona Maria das Tores né nossas queridas ó, hoje temos Ellen oba que bom Ellen que você tá aí professora de música da Elisa a gente tem um carinho muito grande com a Ellen né Luziane Maurício tá falando Maurício tá aqui ó bom dia hoje tô trabalhando mas e o que né Maurício? Alguém tem que trabalhar também né voltou voltou Maurício trabalhando de casa trabalhando de casa já há mais tempo ou voltou hoje ó Samurai tá na área Samurai chegou aí Samurai chegou, bom dia Samurai e Marcelo, tudo bem? Feliz Marcelo não percam a aula hoje gente muito boa bom dia vamos começar então? então estamos ó Douglas bom dia Clarice professor Cláudio bom dia Douglas prazer ter você aí com a gente bom dia hoje nós vamos continuar falando um pouquinho do método né surgem muitas dúvidas aí do que que é Pilates às vezes a gente acha que Pilates é uma coisa Shigetinho e Cacau lá cadê Elisa? o Samurai tá perguntando Elisa vai ela entra brinca volta daqui a pouco ela aparece aí agora ela tá lá pegando brinquedo daqui a pouco ela vem ó tá chegando tá chegando tá bom dia tá bom dia tá bom dia nossa senhora oi gente fala bom dia fala bom dia eles estão ouvindo muito bem então a gente vai falar um pouquinho hoje a Clarissa entrou lá continuar falando sobre o que é o método Pilates que o Joseph Pilates deu o nome de Contrologia né então na Bonsoar nós trabalhamos igual eu já falei anteriormente com a aula de método Pilates que é o que a gente tá fazendo aqui pra vocês fazerem em casa essa aula é dada em grupo numa sala de ginástica as pessoas pegam colchonete o travesseiro bastão elástico Magic Circle tudo que a gente usa aqui também o Magic Circle eu não tô colocando porque vocês não tem em casa né é e a aula no estúdio que a gente dá aula individual ou em dupla no máximo no máximo duas pessoas Patrícia bom dia que bom Patrícia não saia hein faça faça a aula toda hoje que eu fiz pensando em você também olha lá aí a gente dá aula no estúdio pra uma ou duas pessoas no estúdio é onde tem todos os aparelhos então o Joseph Pilates criou vários exercícios no solo e vários exercícios em cada aparelho então a gente pegar livros aí do que ele deixou são os exercícios feitos nos aparelhos e no chão então gente não tem bola a bola foi colocada depois que as pessoas o Joseph Pilates não criou os exercícios com bola então o método autêntico método clássico como a gente trabalha na Bonsoir a gente não trabalha com bola então por isso que muita gente entra lá no estúdio e vê os aparelhos e me vê dando aula na sala de ginástica e fica procurando às vezes a bola então a bola a gente trabalha em vários momentos né na prescrição de exercício mas o método Pilates clássico autêntico não tem bola tá bom? dentro disso aí, desse conceito só interrompendo ele assim um pouquinho a Ellen tá perguntando ali se é possível mesclar o Pilates clássico com o Pilates contemporâneo sim, é possível mesclar então assim, o Pilates contemporâneo é só que a gente não mescla com a bola na nossa aula lá na academia é, a Bonsoir não mescla a gente segue o autêntico e o clássico né o autêntico e clássico é a mesma coisa são, é, é usado esse termo autêntico Pilates ou Pilates clássico é a linha que veio do criador do método o Joseph Pilates agora a linha do Pilates contemporâneo que é o que é dito hoje em dia é essa linha que eles colocam eles não seguem a metodologia do Joseph Pilates eles, às vezes, criam alguns exercícios ou algum... adaptaram outros materiais adaptam a outros materiais, outros acessórios então existe Pilates aéreo Water Pilates que é na água é, então coloca o nome de Pilates mas segue uma metodologia diferente tá bom? e a gente segue a metodologia do Pilates clássico na Bonsoir você viu? vamos que vamos ombros longe do da orelha e o umbigo lá nas costas muito bem Patrícia tô gostando de ver tá aprendendo é isso aí então gente vamos seguir o método da forma que foi criado dá muito certo e dá resultado então né não quer dizer que treinar com a bola não dê resultado é uma metodologia à parte que é também ótima mas a gente não pode confundir as coisas as coisas acabam se confundindo aí tá bom? então a gente segue o clássico porque dá resultado é então vamos lá vamos começar hoje entendendo um pouquinho do que que é esse umbigo nas costas então tem gente que fala comigo assim ai mas a minha barriga não entra lembro da Patrícia falando aula passada minha barriga não tá entrando tá estufando então às vezes no início acontece desse jeito mesmo até a gente conseguir coordenar a respiração com o umbigo lá nas costas eu tenho um livro só de exercício na bola achava que tava arrasando pode fazer também Ellen não tem problema são exercícios você mexendo o seu corpo é sempre bom pode fazer se você tiver a bola em casa é ótimo mas Joseph Pilates não criou nada na bola entendeu? então assim não é ruim é muito bom os exercícios na bola são ótimos mas uma coisa é Pilates outra coisa é exercício na bola tá bom? é só pra gente deixar claro então às vezes pode ser que no estúdio mesmo tenha algum aluno que tenha um exercício na bola que seja interessante pra ela fazer no momento eu posso até ir lá na outra sala buscar uma bola se for preciso mas geralmente não é o método é tão completo que não é necessário a gente buscar essas outras ferramentas ou então ela pode ir fazer essa outra modalidade em outro dia pra acrescentar pro corpo dela né? então assim quem faz natação e Pilates ótimo quem faz musculação e Pilates tem uma aula que é só de bola ótimo tem uma aula que é só de bola ela faz essa aula de bola que chama geralmente Baunes ela faz a aula de bola e depois faz a aula do Pilates né? então assim eu não posso achar que o Pilates é um combo de musculação junto com bola junto com TRX junto com água junto com natação não uma cada um cada modalidade tem a sua especificidade tá bom? se vocês tiverem mais dúvidas vocês podem mandar aí no direct pra mim que aí eu vou esclarecendo tá? é... então nós vamos entender um pouquinho do que que é esse umbigo nas costas você quer compreender alguma coisa? não, é isso mesmo é isso mesmo todo mundo vai sentar de perna de índio aí colocar a mão na barriga vamos sentar só pra gente entender e conseguir ver aí no vídeo pra depois a gente fazer deitado e aí hoje nós vamos trabalhar muito o abdômen e vamos fazer alguns educativos também de abdominal pra gente ir fortalecendo o powerhouse como o Joseph Pilates falava hoje em dia muita gente fala core é... abdômen né? mas core é mais famosinho hoje mas o Joseph Pilates denominava como powerhouse a casa de força, tá? então às vezes muda os nomes mas é a mesma o... 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 o mesmo... ponto vamos dizer assim né? então a gente vai inspirar pelo nariz e... só observa o que que sua barriga o movimento da sua barriga então inspirou solta o ar agora inspira pela boca pelo nariz e solta o ar pela boca sem fazer careta sem fazer força pra respirar tá? inspira pelo nariz de novo enche o peito solta o ar pela boca e relaxa pronto tem gente que vai falar assim minha barriga não mexeu ficou pra fora o tempo todo ou tem gente que vai falar assim na hora que eu inspirei a minha barriga ela foi um pouquinho pra frente e na hora que eu soltei o ar ficou do mesmo jeito então nós vamos treinar pra inspirar relaxa não pensa deixa a barriga normal e na hora de soltar o ar a gente vai tentar só afundar o umbigo mas não é fazendo força não é deixando a barriga dura pra fora eu preciso primeiro ensinar minha barriga a entrar pra com o tempo a gente conseguir deixar ela durinha lá no fundo tá? então muita gente faz assim e uma força como se tivesse tossindo não é isso aí não é força é jeito eu vou afundar o meu umbigo e ter uma sensação de que ele tá entrando e fazendo a minha coluna alongar então é pra dentro e pra cima uma sensação de que tá sugando a barriga pra dentro tá? mas não é força é jeito então vamos lá vamos tentar do jeito certo agora inspira pelo nariz normal e agora solta o ar pela boca devagar e vai tentando levar o umbigo pra dentro pronto mesmo que entrou um pouquinho não tem problema já entrou ótimo e aí a gente vai tentando nos exercícios fazer essa respiração e esse abdômen pra dentro inspira mais uma vez encheu o peito solta o ar umbigo pra dentro relaxa relaxa ombro relaxa o quadril pensa só na barriga inspira às vezes a barriga sai um pouquinho mas não é você que empurra a barriga tá? solta o ar e afunda o umbigo a gente não tá fazendo na yoga tem vários tipos de respiração não é que uma é errada e a outra é certa quanto mais consciência corporal mas você trabalhar a sua respiração melhor então eu não vou empurrar forçada a minha barriga pra fora na inspiração aqui no pilates na aula que a gente tá fazendo e na hora que soltar o ar eu vou tentar afundar o meu umbigo sentindo ó com a minha mão que a minha barriga entrou beleza? vamos fazer agora três respirações deitado sentindo lembra que pra deitar a gente vai segurar as mãos atrás da coxa olha pra barriga e vai deitando devagarzinho vértebra por vértebra até apoiar a cabeça no travesseiro pronto beleza? pé junto coxa colada mão na barriga cotovelo encostado no chão agora nem precisa ficar olhando pro vídeo só presta atenção e tenta me ouvir tá? vai inspirar pelo nariz enchendo o peito soltar o ar pela boca e levar o umbigo pra dentro então deitado é bem mais fácil que a gravidade tá ajudando a gente aí não é pra apertar o bumbum não é pra apertar o pescoço nada é só levar o umbigo pra dentro inspira solta o ar e afunda a barriga dois inspira solta o ar e leva o umbigo pra dentro três ótimo vamos começar o alongamento tentando respirar dessa forma tá? pra na hora do exercício a medida que for ficando um pouco mais difícil eu também consegui fazer essa respiração com o abdômen então quando tá fácil ótimo mas quando tá difícil eu preciso conseguir também então traz o joelho direito no peito abraça coloca uma mão em cima da outra relaxa os ombros e aí vamos pensar no abdômen inspira enche o peito solta o ar e leva o umbigo pra dentro um inspira enche o peito solta o ar e afunda o umbigo leva lá dentro dois inspira enche o peito e solta o ar leva a barriga lá pra dentro três três quando a minha coxa tá colada no peito na barriga eu consigo sentir que quando ela entra é uma sensação de que ela vai afastar um pouquinho da coxa aqui tá? troca a perna joelho esquerdo no peito segurou relaxa os ombros os inspira e solta o ar levo o umbigo pra dentro e relaxa a sua coluna no chão não precisa fazer força com a coluna inspira e solta o ar leva o umbigo lá pra dentro Inspirou Solta o ar, o umbigo vai lá nas costas É essa a sensação Três, beleza Apoia o pé no chão Coluna tá bem confortável no chão Eu não tô forçando nenhuma posição da minha coluna Tá normal, relaxada e apoiada Traz agora o joelho direito no peito Segura com as duas mãos Sinta que a coluna tá apoiada Agora vai escorregando o pé de baixo Igual a gente tem treinado nas últimas aulas Sobe a cabeça e vê se o seu nariz O seu umbigo e o pé estão na mesma linha Volta a cabeça Inspira Enche o peito Agora solta o ar Leva o umbigo pra dentro E tenta perceber que quando o umbigo entra A coluna volta a ficar confortável no chão E tenta relaxar Inspira, enche o peito Solta o ar e afunda a barriga Dois Abre o olho, hein gente? Olha lá pra cima, pra não dormir Inspira, enche o peito E solta o ar e afunda a barriga Três Tenta concentrar de olho aberto, tá? Pra não viajar aí Agora, dobra o joelho de baixo Apoia o pé direito no chão de novo Vamos trocar de perna Traz o joelho esquerdo no peito Segura com as duas mãos Escorrega o pé de baixo Sobe a cabeça Vê se o pé, o umbigo e o nariz estão na mesma linha Tá tudo ok? Volta Segura a coxa bem no peito Se você consegue colar, ótimo Se não consegue, vai tentar Tá bom? Inspira, enche o peito Solta o ar e afunda o umbigo Um Inspira, enche o peito Solta o ar e afunda o umbigo Dois Inspira, enche o peito Solta o ar e afunda a barriga Três Coluna confortável no chão Dobro o joelho de baixo Escorregando o pé Volta o pé esquerdo Apoiou os dois pés E agora presta atenção Nós vamos cruzar a perna direita Por cima da esquerda Mas cruzar tudo, ó Sem deixar nenhum espaço entre as coxas, tá? Traz os dois joelhos no peito E a gente vai tentar pegar os pés Então eu tento pegar o meu pé esquerdo Com a minha mão direita Cuidado pra não dar um nó na cabeça aí E a mão esquerda Pega o pé direito Nossa, meu pé tá muito longe Eu não consigo pegar Então segura aqui, ó No joelho E puxa a coxa no peito Que já tá bom Eu só não posso deixar abrir minha coxa Tá? Então deixa aqui juntinho e puxa Inspira Solta o ar e afunda a barriga E tenta relaxar o músculo Porque quando alonga Dá aquela dorzinha do alongamento Aí o que a pessoa faz? Ela trava toda Ela fica toda dura Pra não sentir a dor Eu preciso fazer o contrário Eu preciso relaxar E respirar Pra dor ir diminuindo Aos poucos E a minha musculatura E alongando Ela vai cedendo Vai alongando Então não adianta eu ficar tensa E fazer a posição do alongamento Que vai virar um cabo de guerra Tá? E vai ficar Eu vou ficar tensa E o alongamento vai tentar puxar E não vai ficar legal Agora ó Descruzou Apoia o pé no chão de novo Porque como parece um nó Esse alongamento É melhor a gente voltar no chão E começar do zero Cruza a perna esquerda Por cima da direita Cruzou tudo Igual mulher quando tá de saia E cruza tudo Assim ó Igual Agora Leva o joelho pro peito E segura os pés Quem não consegue segurar o pé Segura no joelho Inspira Solta o ar afunda a barriga Vê se você consegue perceber Que alonga o bumbum Do lado esquerdo aí Todo ó Então a gente alongou o lado direito Vamos alongar o lado esquerdo Inspira Solta o ar afunda a barriga Olhando pra cima Pescoço relaxado Ombro relaxado Mais uma vez Inspira Enche o peito Solta o ar Leva o umbigo Lá pra dentro Patrícia Não deixa de fazer Esses exercícios Patrícia e Denise Que comentaram Que estavam com dor Nas costas Porque estão fazendo Muitas estripulias Aí né Na quarentena Então esses alongamentos São ótimos A coluna vai relaxar Bem no chão Tá Descruzou tudo E agora deixa os dois joelhos No peito E abraça Ó Quando a gente faz Muito esforço E depois fica com dor Nas costas Quando a gente Deita e traz o joelho No peito E respira E acalma E espera Até aquele desconforto Passar É excelente O problema é que a gente Não tem paciência A gente já deita Leva o joelho no peito Não doeu Já levanta E fica com dor Assim mesmo Então acalma A gente precisa Ter paciência Né Inspira Solta o ar Leva o umbigo Pra dentro Um O corpo precisa De um tempo Inspira Solta o ar E leva o umbigo Lá pra dentro Dois Mais uma vez Inspira Solta o ar Barriga pra dentro Três Volta o pé esquerdo Volta o pé direito Ótimo Nós vamos fazendo Os exercícios Etapa por etapa Tentando respirar E levar o umbigo Pra dentro No final Nós vamos fazer Completo Todos Nós vamos fazer Cinco repetições De cada Tá gente Porque a gente já tem Feito desde o início Três Então Os educativos Aqui Pra ensinar Nós vamos fazer Três de cada Mas na hora Que a gente terminar A gente vai repetir Tudo Completo Cinco repetições Vocês vão ver Como vocês vão Sentir o abdômen Mas vocês vão Me prometer Que vão respirar Não desespera Tá difícil Acalma Respira E tenta fazer O seu melhor Tá bom? Então vamos lá Traz o joelho direito No peito Primeiro abdominal Do método Que é o Single Leg Stretch A gente já treinou Mão direita Na canela Mão esquerda No joelho Eu vou puxar Então eu já alonguei Aí a gente já melhorou Aqui essa mobilidade Né? De trazer No peito A gente vai Respirando Afundando a barriga Tentar trocar de perna E trocar a posição Dos braços Então nós vamos Apoiar o pé direito No chão Trazer o joelho Esquerdo No peito E trocar A posição Das mãos Ou seja A mão de fora É sempre embaixo Pega firme Por cima O braço Tem que estar Com energia O ombro Relaxado O pescoço Relaxado Então vamos lá Apoia o pé Inspira Traz o joelho No peito E solta o ar Ombigo pra dentro Apoia o pé No chão Inspira Traz o joelho Esquerdo No peito Solta o ar Só mais um Apoia Pé esquerdo No chão Inspira Traz o joelho Direito Solta o ar Ombigo pra dentro Mais uma vez Com a outra perna Pra terminar Apoia Pé direito Inspira Traz o joelho Esquerdo Solta o ar Ombigo pra dentro Pronto Tá todo mundo Segurando a perna Esquerda Né? Vamos Subir mais um degrau Porque aqui Já tá fácil Todo mundo conseguiu Respirar Afundar a barriga E movimentar a perna Tenho certeza Estica a perna Direita Pro teto Cabeça Tá apoiada Relaxa A calma Vamos começar Vou trocar A minha perna Esquerda Estica Pro teto E o meu Joelho direito Vem pro peito A mão de fora Tá embaixo Troca Inspira Quando puxa No peito Solta o ar E afunda a barriga Relaxa Relaxa Troca Inspira Puxei no peito Soltei o ar Tô indo devagar Pra todo mundo Conseguir respirar Troca Então vamos respirar Direitinho Pra no final A gente conseguir Fazer um pouquinho Mais rápido Tá? Trocou Mais uma vez Eu inspiro Na troca Quando eu puxo Eu solto o ar Umbigo Vai lá pra dentro Eu sinto que ele entra Troca A última vez Umbigo Vai pra dentro Solta o ar Parou Tá todo mundo Segurando a perna Esquerda Vamos subir Mais um degrau Sobe a cabeça Olha pro seu umbigo A perna que tá esticada Desce um pouquinho Cresce essa perna Ponta de pé Alonga a perna E aí vamos fazer tudo Olhando pra barriga Você é fiscal da sua barriga Então olha aí Troca Solta o ar Quando puxa Um Troca Umbigo pra dentro Um Trocou Barriga pra dentro Dois Troca Dois Trocou Último Acalma Você dá conta Três Relaxa o seu pescoço Pensando E troca Três Afunda a barriga Olha pra ela Puxa o umbigo pra dentro Abraça os dois joelhos E volta a cabeça Pra descansar o pescoço Então à medida que a gente vai treinando O powerhouse Vai fortalecendo E a gente vai conseguindo Ficar mais tempo Com a cabeça alta Tá? Vamos pro segundo abdominal Que é o Double Leg Stretch Segura Uma mão em cada perna Os pés juntos Primeiro vamos fazer só o movimento do braço Braço vai atrás Inspira Braço volta por fora Soltando o ar E aí abraça o joelho No peito de novo E vai sentir que a barriga Vai lá no fundo Mais um Inspira E volta Expirando Prolonga a respiração Ó Vai Inspira Suave E longo E volta Expira Suave E longo E abraça Quando abraça O umbigo tá lá dentro Beleza? Vamos subir mais um degrau Eu vou movimentar o braço Igualzinho Eu estava fazendo E movimentar a perna também Estica os braços pra trás E as pernas pro teto juntas Estica esse joelho Gente Inspira Volta os braços por fora Dobre os joelhos E abraça as pernas Eu abro só o braço Eu não abro a perna Tá? Atenção A perna fica coladinha Vai Estica Braços pra trás Pernas pro teto Inspira Mão tá na linha do ombro Abre os braços Dobre os joelhos E volta tudo ao mesmo tempo Afundando a barriga Última vez Braços pra trás Pernas pra cima Inspira Volta Expirando Solta o ar Vamos lá Estamos preparados pra subir mais um degrau Sobe a cabeça Olha pro seu umbigo Vambora, hein? Estica Braços Atrás do lado das orelhas E pernas um pouquinho pra frente Inspira Inspira Abre os braços Dobre os joelhos E abraça as pernas Um Estica Vai Inspira Dá um sorriso, gente Não faz cara feia, não E volta Solta o ar Dois Senão fica mais difícil Mais um Vai Inspira Olha que delícia Ai que bom Treme tudo E volta Três Ótimo Volta a cabeça E deita Mesmo se você tem o abdômen forte Você consegue achar o ponto que treme tudo Então suba um pouquinho mais Não fica molengando, não Sobe um pouquinho Estica mais seu corpo que você vai tremer Tá? Apoia um pé de cada vez no chão Pra dar uma relaxada na coxa Vamos pro terceiro abdominal Que é o Single Straight Leg Stretch O nome é cumprido, mas vocês vão ver como é que funciona Traz o joelho direito no peito Traz o joelho esquerdo Os dois joelhos estão no peito Agora, gente, estica as duas pernas para o teto E pega na batata da perna direita E segura com as duas mãos aqui atrás da perna Bem em cima da batata Relaxa os ombros e tenta manter a cabeça apoiada Tá? Vamos tentar respirar e afundar a barriga aí, ó Troca Inspira Quando pega a perna e puxa ela um pouquinho pra você Solta o ar, leva o umbigo pra dentro Troca Solta o ar Troca Solta o ar Acalma, não fica com pressa Troca Troca Solta o ar Afunda a barriga Último Trocou Afundou a barriga Pronto Vamos melhorar mais um pouquinho Subir um degrau Sobe a cabeça Olha pro seu umbigo Aumenta um pouquinho essa distância de uma perna com a outra Pé em ponta Não deixe o quadril mexer, tá? E afunda a barriga E afunda a barriga Troca Não mexe o quadril Afunda a barriga Um Troca Devagarzinho Afunda a barriga Troca Rápido é fácil Difícil é fazer devagar Troca Umbigo pra dentro Relaxa o pescoço Troca Trocou Não desiste, gente Aí Junta as duas pernas Abraça os dois joelhos E volta a cabeça Apoia um pé Apoia o outro Ótimo Nós vamos fazer agora Alguns educativos de abdominal Que vocês conhecem Pra gente ir fortalecendo mais Pra gente conseguir fazer Os abdominais mais difíceis Do método pilates, tá? Então esses aqui São os que vocês já conhecem Que a gente vai fazer aqui agora Tá? Tira o travesseiro Mãos atrás da cabeça A gente vai treinar Fazer esse abdominal Que a gente faz Normal Na academia Tentando respirar E usar esse controle Tá? Então inspira Sobe a cabeça Olha pra barriga Solta o ar Mas é a barriga que te puxa Não é a mão que empurra a cabeça Volta E deita Deita tudo Encostou a cabeça Descansou o pescoço Inspira Sobe Cabeça Solta o ar Afunda o umbigo Afunda a barriga Vai E volta Dois Inspira Sobe a cabeça Afunda a barriga E volta Três Beleza Vamos pro segundo exercício Joelho direito Joelho direito no peito Joelho esquerdo No peito Juntou os dois pés Joelho um pouquinho só aberto Na largura dos ombros Inspira Aqui no chão Com a cabeça no chão Sobe a cabeça Solta o ar Volta Tenta subir mais Inspira Deitou Deitou Apoio o braço Sobe Solta o ar Dois A gente tá aprendendo primeiro A controlar esse abdômen No abdominal Inspira Sobe Solta o ar Leva o umbigo pra dentro Três Voltou Ótimo Mão tá lá atrás da cabeça Cabeça apoiada Braço apoiado Descansou Estica as pernas Para o teto Ainda estamos nos educativos Tá bom gente Então Inspira Sobe A cabeça Solta o ar Leva o umbigo pra dentro E volta A cabeça Inspira Sobe Ó como treme Vai Sobe E volta Ai que delícia Dois E último Inspira Sobe Solta o ar Leva o umbigo pra dentro E volta Três Dobre o joelho um pouquinho Pra dar um descanso Pra gente fazer o último Que é pra gente dar uma treinadinha Que a gente ainda vai chegar lá No abdominal um dia Do método Pilates Tá Então vamos lá Esticou a perna lá pro teto Sobe a cabeça Agora a cabeça Não volta Eu vou descer as pernas Coladinhas e esticadas Um pouquinho Inspira Sobe de novo Solta o ar Desce Inspira Quando sobe A barriga tem que entrar Ó Dois Mais um Inspira Sobe Afunda a barriga Afunda 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 Três Beleza Volta a cabeça Abraça as pernas Volta o travesseiro Ai E descansa Voltou uma perna de cada vez Agora gente Lembra do nosso combinado? Nós vamos fazer Todos Os que a gente fez Cinco repetições de cada Tá Só que a gente já vai fazer Com a cabeça alta Entre os exercícios A gente vai voltar A cabeça pra descansar Porque ainda a gente Não dá conta De ficar com a cabeça alta O tempo todo Porque o objetivo É sentir o abdômen Não é sentir o pescoço Tá? Então eu vou conduzindo Aqui vocês vão me seguindo Só escutar o meu comando Tá bom? Então traz Joelho direito no peito Vamos pro primeiro abdominal Que a gente fez Que é o single leg stretch Mão direita na canela Mão esquerda no joelho Nós vamos fazer Cinco repetições De todos os abdominais E não pode parar Tem que fazer até o final Tá? Estica a perna esquerda Pro teto Sobe a cabeça Olha pra barriga Desce a perna Que tá esticada Um pouquinho E vamos começar agora É um com cada perna Tá? Um Troca Um Dois Troca Dois Nesse ritmo Pra conseguir respirar E Três Troca Três Toma conta Da sua barriga Troca Quatro Troca Quatro E último Cinco Troca Cinco Abraça as duas pernas Volta a cabeça É um descanso rápido Relaxou Já subiu a cabeça Para o segundo abdominal Que é o double leg stretch Estica Braços e pernas Inspira Abre braços Dobra joelhos e puxa Um Vai Inspira E volta Dois Olha pra sua barriga Vai Inspira E volta Afunda a barriga Três Vai Inspira Pensa no abdômen E volta Quatro Estica A coluna tem que continuar apoiada no chão E volta Cinco Volta a cabeça Descansa o pescoço Se a barriga ainda não começou a doer Ela vai sentir daqui a pouco Agora estica as duas pernas para o teto Single straight leg stretch Segura a perna direita Lá na batata da perna O quadril não pode mexer Sobe a cabeça Você vai olhar para o seu umbigo É só um umbigo que vai entrar O bumbum não mexe Troca Trocou Dois Troca Dois Troca Três Troca Três Relaxa o pescoço Troca Troca Quatro Troca Quatro E o último Cinco Troca Cinco Um umbigo lá dentro Lá dentro Abraça os dois joelhos Volta a cabeça Apoie um pé de cada vez E nós vamos fazer os educativos E nós vamos fazer os educativos que nós fizemos Então tira o travesseiro Nós vamos fazer cinco de cada Tá? Mão atrás da cabeça Inspira Sobe Só cinco Sobe muito Um E volta E sobe Dois E deita E sobe Três E deita Daqui a pouco não vai dar pra falar mais, gente Vai, sobe Quatro E deita E sobe Cinco Deitou Traz joelho direito no peito Vai descansando a cabeça no chão Traz joelho esquerdo no peito Junta os pés Subiu Solta o ar Um Não desiste Vamos, vamos Vocês conseguem E sobe Dois E volta E sobe Três E volta Tá esquentando E sobe Quatro E volta Sobe Leva a testa lá no pé Vai, 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 vai Tô tremendo Tô tremendo E volta Cinco Apoiou a cabeça Não acabou Estica as pernas pro teto A coluna não pode doer Se doer a coluna Tem que dobrar o joelho Tá bom? Então sobe Um E deita E sobe Dois E deita A voz tá falhando Vambora Sobe Três Deitou E sobe Quatro E volta Subiu Último Vai Cinco Volta Cabeça Agora Último Mesmo Subiu Cabeça Perna Esticada Fica com a cabeça Alta Desce a perna Um pouquinho Inspira Sobe um pouquinho Solta o ar Um Desce um pouquinho Inspira Sobe um pouquinho Solta o ar Dois Desce um pouquinho Inspira Sobe Três Não desiste Vai Desce Tá acabando Quatro É o último Barrinha pra dentro Cinco Tremeu até o pé Abraçou Volta o travesseiro Respira Eu não sei vocês Mas eu senti Bastante Meu abdômen Quando a gente Concentra A gente sente Mais ainda Olha que bom Ai Na hora que deita Olha que maravilha Volta um pé De cada vez Abra os braços Abra os braços E agora Deixa os dois joelhos Caírem pra direita E olha pra sua mão esquerda E olha pra sua mão esquerda Relaxa Inspira Solta o ar Volta ao centro Voltou cabeça Volta joelho Trocou o lado Joelhos caem Pra esquerda Olha pra direita Respirou Volta Tudo pro centro Traz o joelho direito No peito Traz o joelho esquerdo E agora A gente Com a perna assim dobrada A gente vai fazer Um círculo Pequenininho Assim ó Os joelhos dobrados A gente vai Circular As duas pernas Juntas Pra direita Esquerda Traz no peito Esse balanço aqui ó Circular das pernas Vai ajudando a massagear a lombar Que é aquela região que fica dolorida Quando a gente faz estripulia né Agora o contrário Pra esquerda Traz pro peito Esquerda Esquerda Traz pro peito Aí Pronto Deixa o joelho no peito Vira de lado Apoia a mão E levanta E levanta Muito bem Vamos finalizar em pé Jesus morri aqui Nada Ellen Vambora Então vamos ficar aqui em pé Lembrando A posição de pilares Calcanhares juntos Um V pequenininho Aberto Ou se você não consegue Ficar nessa posição Porque o joelho Fica subindo Um em cima do outro É posição paralela Tá bom Mantenha o pé Bem firme no chão Os dedos relaxados Braço relaxado Eu preciso sempre terminar Com uma postura Elegante Esbelta Eleta Coluna E essa atitude positiva Tá Pra cima e pra frente Sempre Pra gente começar bem o dia Então braços ao longo do corpo Inspira Enche o peito Solta o ar E vê se você consegue Afundar o umbigo E levar ele pra dentro Igual a gente conseguiu Na aula Ótimo Termina assim Dá um sorrisão Pra terminar tranquilo Muito bem gente Ótimo Achei que o tempo Não ia dar Pra gente fazer Os abdominais Todos Depois Eu esquentei Ó Nem tô com mais frio Gratidão Clarice Excelente aula Que bom Que bom gente Denise E Ellen Obrigada vocês aí Tá Então gente Temos a aula agora Às 10 horas Do Alex De spinning Marcelão Deu certo aí Bom demais Amei Que bom Ellen Venha mais vezes Tá bom Toda terça e quinta Às 9 horas A Clarice Colocou Adoro essa aula De abdômen Muito bem Aula top demais Isso Então assim gente Ó O Douglas Gostou também Gostou Douglas Que joia Espero que tenha gostado Mesmo Primeira vez Por aqui Ô Glória Juliana Juliana Muito bom Alvani Estou aproveitando Ai que bom Alvani Bom que você tá aí Elane Amei Marcelo Sim Deu pra fazer É aí Patrícia Deu? Respirando Aí a gente vai aprendendo A respirar Eu sinto dor na coluna Na época de frio Pois Eu durmo Encolhida É Quando dorme muito Encolhida Assim acaba ficando Tensa com dor Né? Então a gente vai Movimentar e exercitar Pra melhorar Tá? Bom que eu vi Muita gente aí hoje Olha só que beleza Obrigada gente Então ó A aula de médio pilates É toda terça e quinta Então não percam Tá? Semana que vem E amanhã Amanhã tem aula da Cássia De manhã aula da Cássia Às nove horas Excelente Não percam essa aula Adoro os comandos Quando estamos fazendo errado Parece que a Clarice está vendo Alonga todo o corpo E coloca todo o corpo no lugar Ótimo gente É isso mesmo Cadê a Elisa? Ih Elisa hoje tá só brincando Ela fez uma Cabaninha dela O pai fez uma cabaninha pra ela Dentro de casa Com os cobertores Então ela tá lá Dentro da cabaninha A Clarice falou que eu vejo tudo Pois é É porque a gente já sabe Né gente Quais os exercícios Que vocês tentam dar Aquela Aquele jeitinho assim Né? Pra enganar a gente Então a gente ó Tá de olho Mesmo quando não tá vendo Então muito bem gente Ó Beijo grande pra vocês E até semana que vem A gente aqui Mas continua Aí no No Instagram Que tem muita É Aula legal Hoje a noite tem aula Do William Também Tá bom E amanhã Aula da Cássia E aula de dança Do professor Anderson A noite Beijo grande Vou sair aqui Que meu tempo tá acabando Tchau